Música Alguns podem dizer sobre essa história Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Mas eu prefiro acreditar que foi apenas o tempo dando o crescimento A semente do amor que foi plantada há alguns anos lá atrás Que aliás, começou com um belo 30 de dezembro de 2012 Onde vi a beleza definida em apenas uma garota, você Uma paixão que foi crescendo a cada não recebida Que por sinal, só me fizeram enfrentar as maiores batalhas Para ter enfim, o amor da donzela mais linda que há no mundo E depois de tanta insistência, tentativas e erros Persistência, eu finalmente disse sim Claro, sim para o teu sim E com você eu pude descobrir a beleza do que é o amor Cada dia que passa ao teu lado, descubro um jeito novo de te amar E como é bom te amar E falando em amor, eu amo quando você sorri pra mim Amo quando você faz aquela carinha de envergonhada quando te elogio Os seus olhos fecham levemente Suas bochechas ficam rosadas E eu ganho o melhor olhar do mundo Que é esse mesmo aqui Amo pegar na sua mão Amo teu abraço Amo o seu perfume Enfim, poderia listar infinitos motivos a mais pelos quais eu te amo Mas quero deixar que o tempo me permita fazer isso durante a nossa vida juntos Talvez eu não seja tão bom em escrever votos ou declarações de amor Mas só quero dizer que eu te amo E é isso Não apenas um sentimento Mas sim uma escolha A minha escolha A nossa escolha Eu amo te amar Meu bem Não tem como falar de nós sem mencionar nossa história E a gente tem história E quem diria que depois de tudo nós estaríamos aqui Como dizem, a sua oração foi mais forte Mas graças a Deus por isso Porque às vezes a gente não percebe Que a melhor coisa que já nos aconteceu Está bem debaixo do nosso nariz E hoje estou vivendo o melhor de Deus nesse dia Estou vivendo coisas que Ele prometeu ao meu coração e ninguém sabe Você é a prova viva Na minha vida De que Deus faz coisas grandes e lindas para aqueles que esperam nele Eu sei que nem sempre vai ser fácil Mas estou disposta a lutar sempre ao teu lado Para sempre poder dizer Grandes coisas fez o Senhor por nós E que grandes coisas são Eu, você e Deus Eu te amo 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 Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor Pra esse lar E ele se ama